O Xixó quem está ali mãe? A mulher da live daquele dia lá dos parceiros é... Vamos lá rapaz. Vira colega. Ô mulher, você demorou. Estou precisando dos creme, velho. Desculpa ela agora levar. Porra, velho. Nem gosto desse aqui. Vamos lá. Vai acabar. Não sei. Mas e aí? Pegue lá para eu ver. Viu? Eu vou lá pegar já. A intimidade aí, Tim. A intimidade aí que qual foi, rapaz? Tá fazendo o que aqui, rapaz? Vem na casa de minha amiga no Poço Norte. Vem na casa da live que estava na live. Estou. Então não é possível ir lá de cima aqui embaixo. Sim, eu vou pegar um bagulho aqui no Poço Norte. Mete o pé, parceiro. Espere. Espera o que, rapaz? Oxi, eu vou pegar meu bagulho. Eu não posso não. Não, velho, não. A cidade de vocês aqui é essa. Eu moro aqui. Eu sou moradora. Você só não vai morrer porque você está grávida, parceiro. Quando eu pari, você me mata. Então. Bora, mete o pé. Não vai abraçar ideia, não? Pode falar para os caras lá em cima que não é para dizer ninguém, não. Não pode falar nada, não. Não pode falar nada, não. Porque você vem até aqui e sabe. Vai bem que você sabe. Que a goitinha morre logo. Tá passando a batida, mas não é percebido, não. Aí você não vai morrer porque está grávida. Tá ligado porque aí já xipou nós, né? Muito obrigado. O que você lá tá achando que tá passando a batida? Tá cheio de ódio. Tá cheio de ódio. Tá cheio de batida. É. É. Graças. Não tem nem andar onde eu moro. Bem que você falou, Banda Zé. Os caras quase me matam ali ó. Vou falar na bolsinha, véio. Mas eu quero baixar ele. Mas você arrasou que eu gravei ele. Você me foto. E aí, qual foi? Ficou aqui lá. Olha lá, eles lá parados aqui de Bofeira. Olha. Qual foi, rapaz, esse vídeo para mim? Vou mandar para Parma. Mandar para Parma o quê, rapaz? Eu estou aqui na minha atividade aqui, qual foi, velho? Eu tinha que mandar para você, né? Chega aí, Clamonhão, passa uma foto para mim aí, só... É você, está ridiculando... Ridiculando é você, está viajando, hein? Olha que onda, velho, que engraçado. Eu vou parar de pegar de bofim. Está repreendido, olha aí, que você fica me desejando. Vai, Clamonhão, brabo, vai. Vai, sai daqui, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, minha miséria tirou o ponto dos alemães. Caralho. Passa o dinheiro, ei, filho. Paralhão para a porra, rapaz, vai. Vai, 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 vai. Caralho. Vai, vai, vai. E aí, Geanderson, a vida toda, rapaz? É a vida toda. Como é que está? Qual foi da carga, mano? Só essa daqui de cima do sofá, essa daqui de cima do sofá, só você. Já é, só tem a minha aqui, né? Vai levar alguns parceiros lá? Não, já soltei todo mundo já. E vem aqui, mano. Tem nenhum fino aí, não? Um pedaço aí na massa para eu fumar, não? Está rolando, se ligue. Na mesa do lado de fora, você mete mão. Ah, já vi. Já, já é, pai. A vida toda. A vida toda. A vida toda. Eu falei, já é, velho. Peguei jogão para cima também, bal. Acho que quando eu joguei, ele veio tomando minha peça. Eu falei, toma aí, então que eu vou chegar na linha depois. Eu vou chegar na atividade e dar um toque. Mas aí, deixa eu dizer outra coisa. O momento que você teve para cobrar a situação, você não cobrou. É você mesmo que ia ver. Aí, aí, aí. Esse cara está aqui, velho. E aqui está uma picunha da porra, você e Alessandro dos caras, velho. Segundo a ideia da atividade, parceiro, a casa ficou para mim. Quem pega a mercadoria agora sou eu. E até então, dá para chegar umas peças aí para a gente. E aí, Chico? Obrigado. Como é que está, rapaz? E aí, meu pai? Beleza? Está melhor, velho? Parou de raiar? Parou de raiar? Parou de raiar. E aí, para abrir uma lábio? Rapaz, estava lá, aconteceu um acontecimento lá, da Bruna ali querendo tomar minha peça, parceiro, rapaz, velho. Mas sabe o que está acontecendo por causa de você mesmo aí, velho? Por causa de você mesmo. Por causa de você mesmo. Mas continuando aquela ideia ainda, parceiro. Claro, por causa de você mesmo. Sabe por quê? Se você abraçasse aquela ideia da época de sua infância, você deu o que era para fazer, velho? Eu sozinho, parceiro? Como é que eu ia caminhar para cima dos caras, velho? Está ligado que não dava para caminhar contra os caras? Por causa de você, velho? Por causa de você que eu estou fazendo esse bagulho ali, velho? Eu queria ver você só lá, você dá tiro nos caras, parceiro. Você é viado, é? Não, porque você não chegou na linha da atividade depois, velho. Não foi tudo lá, velho. Como não dá tempo não, velho? Por causa de você que não dá para fazer uns passos cair em você aí. Eu ia ter passado a ideia para a atividade e o que aconteceu. No dia da fuga, velho. Como é que eu ia passar a linha da atividade? Não deu tempo não, velho. Quando passou a visão que os caras me pegam na casa e pá, então. Eu ia abrir a boca para eu morrer. Chegava na ideia de atividade depois, velho. Foi mesmo, vou abrir a boca. Passava na transparência e agora fica como os caras estão aí, porra. Mas tu não, não pode ficar com esse bicho aí, velho. Fica com esse bicho que está acontecendo aí, ó. Fica com esse bicho. E aí, faz como? Quando estava com uma pessoa que cai na cara, foi um bocado de merda lá na hora lá. Por que foi homem de dar suas ideias lá? Foi homem. O cara está no poder agora por causa de falha, irmão. Estou aqui me fudendo por causa de você. Por causa de você? Por causa de você? Por causa de me fudendo aqui, velho. Que jeito de nós caminhar com os caras? Agora! Agora! Como é que você quer? Ó, velho. Estou com a raça. Você tem nosso caro por causa de você aqui, velho. Vai deixar os caras ficar assim no poder lá também? Vai deixar os caras ficarem no poder lá também, parceiro. Mas quem era para segurar o bagulho era você, rapaz. Quem era para segurar o bagulho era você. Você vai fazer outra forma que você quer fazer. Não é assim que você quer também, não, rapaz. Se você já lançasse uma ideia. Se fosse para uma ideia. Todo mundo de boa aí, ó. Os caras tudo peçados. Tem que ter chegado depois na linha do velho, mano. Era o mínimo que podia fazer, né, mano? Porque assim... E aí? Agora o cara sumiu a casa. E a gente fica encurralado aqui, preso. Poxa, se bati com ele mais cedo, parceiro. Ficou mais de cara feia. E aí, aconteceu o que, velho? Depois ele pegou e deu um tiro para cima lá. Ficou lá a peça em mim e tomou minha peça, parceiro. Aí, por causa de você, tem que se fuder, ó. Tem que se fuder mesmo, rapaz. Por causa de você, tem que se fuder, rapaz. Já é, então. Por causa de você, fica tentando essa batida aqui. Você, em vez de unir o bagulho aqui, você quer ficar assim, ó. Dando rancinho para cima de você. É rancinho não, mas é o quê? É por isso que o Alê tomou raiva de você, parceiro. Pra se fuder, você é Alê, rapaz. 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 Tudo isso aí, sair, tirar a mochila e cair para cima dos outros, parceiro. Não é assim para cair para cima dos outros, não, velho. Esse bagulho é dar essa conversa, velho, ó. É maluca. Você é vacilão, né? Eu quero ver se eu segurar essa boca aqui, mas ele aí, ó. Abulho lá. Pra as drogas sumir em tudo. Tá bom, essas mine quê, velho? Tá bom, são inne quê, velho? Tá bom, são inne quê? Tá bom, são inne quê? Tá bom, são inne Qê, tá bom,��. Tá vizendo,П? Tá ventilando de quê? Tá viajando, sim? Eu vou bater você não, para eu bater você tomou errado, parceiro? Não bater você não, para eu não sair com do como errado, hein? Ladrão de boca, é achpled Brittany. Eu falei que você era ladrão. Se as drogas assumir... Se as drogas assumir tan ... Já que foi, se as drogas assumir tan ... já que foi? não me arrastar e me bater em você não parceiro pra depois eu tomar recemão da atividade lá não tá viajando você é derrelão parceiro não fala tudo de um porque ele matou de um ainda porque ele não matou de um ainda porque ele não matou de um ainda oportunidade é, acabou a diferença já acabou a putaria pera ai, pra que isso? esse bicho é vacilão e me chama pra fazer essa aconteção e pode caminhar pra cima dele então vai te encontrar pros cara mesmo? vai mesmo? os cara tomou minha peça só para ir como eu estou desprezado não, não, não é só para as peças agora está mesmo e aí filho vem, vamos colocar minha peça entre esses cara logo lá velho vai querer? a peça vai chegar aí, tá querendo? vou, vou, vou vou dar o poste, demorou agora derrelar que vai para você se fuder de novo aí? derrelar o que? agora sim, ó a gente tem que resolver para ver como é que vai ficar entre a gente, né irmão? vai ver a peça aqui da cara da roupa, né? ai, 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 ai ele está comendo a velha ai, mãe, eu achei que ele... essa porra é uma zoada esse bicho vai derrelar, parceiro O que é Anderson? O que é Anderson? E aí, Parma? E aí, ele chega aí? E aí, amigas todas? O sol tava altão, ele tá se colocando. E aí, Mara mesmo? Vem pegar a mercadoria aí, Bia. Se ligue, tem dois pacotes aí, não há nada aí. Leve a certeza, amigo. Roda os pacotes. Olha aí, hein? Olha aqui só tem o branco e o óleo, cara. Não vou cuidar mais. Ô, mano, vocês têm que entender que... Primeiro prioridade, tá no pré, tá ligado, né? A de vocês vêm depois. Mas que é isso, gente? Você que tá levando pra você embalar lá, você que se engorda lá. Não, meu Deus, como eu falei, sai lá. Você vai ter que tá segurado, senhor. Já é que sai com esse bagulho aqui, tá ligado? Você que se enrolar e você leva lá pra mim, né? Já é, demorou. Tem que finalizar aqui. Já é, demorou a vida toda. Porque eu também, filha, chegou agora, né? Tá ligado? Tá ligado, né? É, é. Tá ligado, mano. 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 Valeu, filho. Um abraço, mano. Que vai sair do crime. Não é essa tesoura que tá barreada, rapaz? Não é essa? Tem que chegar no barril pra ir pra ele comprar lá, velho. Aí atrasa o lado aí, velho. Tá cego, velho. Puxa, corta a tesoura. É, velho. Tira lá como se vai lá. Eu falei com ele lá já, velho. Que você encosta lá. Tira essa porra. Você coloca essa porra loura, velho. É, essa porra loura, velho. O que é isso? A ideia foi soltar nada pra ela, não bagunça, não bagunça. E aí, aí, a vida toda. Qual foi o do preço ano de dois mil aí? Que eu vou chegar ali. A ideia que nós temos aqui é pra não soltar nada pra você. Não soltar nada? Nada, dinheiro nenhum. Se Parma quiser soltar aí... Nem se eu tivesse, velho. Chega no velho, vai estar na favela. Vem cá, velho. Vocês sabem quem eu sou, né? Vai ficar nessa viagem aí de não soltar dinheiro? A ideia do coroa, topo. Liga pra ele aí. Liga você mesmo aí, velho. Liga pra ele aí, velho. Meu celular tá descarregado, liga pra ele aí. Liga pra ele aí, não? Rapaz, eu vou ligar pra ele não, velho. Porque ele já me passou a visão do que era pra fazer, velho. Ninguém vai ligar pra ele não, né? Chega nele você, você sabe onde encontrar ele. E você tá pegando a peça por quê, velho? Não, porque é pro estudo mesmo. Tá ligado? Qual foi de lugar isso? Tô por fora de lugar. Guarda a peça, velho. Ué, porque aqui é burro. Guarda a peça, velho. Tô incomodado você com essa peça na mão. Guarda a peça, velho. Ué, mas não dá não, porque aqui é burro que você tá aqui. Depende de que nós tá fazendo até a sua segurança. Precisa você puxar a peça quando eu tô aqui, aí você tá pelo menos. Eu tô fazendo a sua segurança. Já é. A segurança da boca nessa arma aqui, velho. Tô chegando aqui na boa, tô falando com vocês e vai ficar nessa irrustição aí. A ideia é do velho, velho. Já é, então. O do gás tá onde? Pela aí, velho. Não sei onde é que ele tá, mano. Já é, valeu. Bel, velho atrás do outro. Moleco, ódio, parceiro. É mó ronda, velho. Ela tá com raiva. A atividade não dá, velho. A atividade não dá, velho. E aí, tudo bem? Você que é mulher de Penga, né? Sou, sou. Vem cá, vai, tem notícia de formiga. Rapaz, formiga tá bem, velho. Sai de manhã e ela mais cedo também. Tá bem, e Penga? Penga tá mais ou menos, porque minha sogra passou mal. Por conta dessa situação. Mas tá bem. Beleza, diga lá o que eu tô querendo falar com ela. Pronto, vou passar o recado a Deus. Deu? Pra ela falar comigo. Deu? Valeu. Tóquio, né? É. E aí, meu irmão, vida toda? E aí, qual foi? Pô, fala o seguinte, vem aqui, velho. Fala de uma namorada que ele chegou lá em casa, quebrando tudo lá em casa, entendeu? Ainda me deu uma tapa na cara. E você não, me pode descontar, né? Não, né, velho. Eu ia chamar os homens pra ele, mas aí a gente pode chamar. Chama por isso ou você tá doida? Não, eu não soube não, velho. Eu não soube não, eu não soube não. Eu vim aqui falar com você pra você resolver pra mim, velho. E cadê ele tá onde agora? Rapaz, eu saí, deixa eu ligar, mas acho que ele tava saindo e saiu, velho. E você aqui mesmo? Meu nome é Jéssica de Ban, velho. Tô sacando a da moto, engraçada, né? Sim, sim. Tô ligado, eu te conheço. Que nada, velho, aquele cara chegando lá em casa, me batendo o tempo todo, velho. O negócio é o seguinte, pastor, nós não vamos encostar lá não se o cara saiu, ele falou que o cara saiu, não saiu? Saiu, velho. O máximo de respeito, quer resolver a gente, cê tá ligado? Agora você é o negão desse cabuloso, todo musculoso, o cara ali não dá pra você não desconta. Ô, velho, velho, cadê seu namorado? Cadê seu namorado? Ele deu uma saída, velho, deu uma saída agora. A gente chegou a semana ali em vivo. Feta, você tá ali dentro de casa, velho, tá ouvindo, né? Eu vim. E é melhor você vir com ele, viu? Cê não tem os problemas pra gente? Pronto, sim. Vai resolver. Pronto, a gente vai resolver agora. Demorou, vai lá. Valeu. E aí a vida toda? Vida toda. E aí, qual foi do Shakurua? Tá melhor, velho? Tá melhor, graças a Deus. Valeu por perguntar aí, tá ligado? E boa. E aí, qual foi? Como é que tá a pista? Quebrada, tamo aí desenvolvendo. Tá gostosa? Verdade, viu, velho. E aí, seu parceiro novo? Chegou mole. É, você que tá dormindo demais aí, botando culpa nos outros. Botando culpa nos outros, eu tô botando culpa em você. Pega. Cê tá chegando independente de qualquer coisa, bagulho é atividade, parceiro. E de que, mano? Atividade de que? Atividade de que? Atividade de que? Tá pegando o que? É pra resolver o que? Assim. Resolver nada. Então pronto. Calma, perreira. Cada um aqui faz o seu. Cê tá ligado, né? Calma, perreira. Chegou. Você não precisa ser meu amigo. Eu não preciso ser seu amigo. E a gente vive. Chegou depois de doze horas. Chegou pagando ideia. Cheguei, cheguei porque eu sou assim, pai. Não te devo satisfação. Até porque minha linha chega diretamente no véio, pai. Estou te passando direcionando. Ah, faz uma coisa. Tá. Se doendo, chega no véio, porra. Não é. Não é. Se fofoca, pau. Se fofoca, pau. Eu tô fazendo o meu. Eu tô fazendo o meu, parceiro. Mas quem tá ali tá preocupado com o meu aeroshen, velho? Tá negando de pegando ideia pra armar isso. Rapaceiro, se preocupa não faz o seu que eu faço o meu, pai. E minha linha é com o véio. A mãe tá muito estressadinho. Estressado, pai. Toma conta da sua. Toma conta do meu, rapaz. Viajando. Viajando, rapaz. Tá fazendo direcionamento. Que direcionamento aqui pra todo mundo faz o seu, pai? Já é, então. Pronto. Sossego. Zero bicho. Aqui ninguém precisa ser amigo de ninguém, não, rapaz. Aqui todo mundo tá pra fazer a ideia do peixe. É o que vai fazer. E o resto aí, o que tiver de vir pra lá, tá vindo. Ih. É de lá que veio. É de lá que vai. Nó de pã, pai. E aí, seu puto. Máximo. Vida toda. Vai dar. Eu tô passando avisando. Eu tô mais de canção. Teیں matando práticas no dia a dia. Mundo, meu time. Que anda, irmão. Que anda, irmão. Ué, o que é da lá no Outubre, cara? Cara, fala da lá no que parceiro. Qual a foda da porrra dessa aí? Falando de papão que ninguém ouve. Sim, meu irmão. Posso enxerar a opção não, então. A foto de vocês aqui, rapaz. E aí, qual foi da minha mercadoria? Aqui, pera aí. Máximo. Ó essa tesoura. Ele não tá com nada, pau. Que aí, rapaz. Me solta, me solta. Tá com pressão. O prato que tu vai perder, ela vai fazer dinheiro, dinheiro O óleo e o barra aí ó Qual foi do branco? O branco vai chegar depois que eu não vou correr aqui Assim que eu terminar de finalizar aqui ou eu, o parceiro vai avalar Vai, 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 vai Tá vindo aqui, pega a visão O óleo, não é isso? E a massa vai no grosso Por que ele vai soltir um assim também? O branco já vai pronto para vender? O branco que a mercadoria é do velho, eles só tomam moeda para nós Você é descarado, não bota nenhum isso Descarado é você, parceiro Tá vindo aqui na minha garagem comigo, mano Só fortalece, fortalece Aí, você é descarado É você, filho, dedo na minha cara, desigualdo, né? Aí quer dizer que tá todo mundo tirando Um soltinho assim, que a mandada já contente Vai vender no bagulho, né mano Embate lá para você ver como é gostoso de balar Já é, mano, valeu Nua A gente tá comendo, cara Tem que mandar o cara se fuzir na cama Aqui ó Isso é piado Esse só chega assim, você não viu como ele chega lá, hein? Bixê, escuta a luz É, escuta a luz É, escuta a luz Ele vai ter que esperar, rapaz É, escuta a luz 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 Fala, mano, vale o que? Porra, tá abafado aí para desembolar esse cordão aqui, velho Ó, pra ver a visão Esse relógio e o cordão aqui, ó Peguei na pista aí Esse cordão, esse relógio aí E aí, quer o que aqui para soltar aqui? Pô, vai querer aí um Um dois pinas aí, qualquer 150 Porra, é, sapai Quer o que aqui? É moeda antiga, velho Pô, mas é para aí, dá para tirar um brabão No relógio de fuder, velho E aí, vai ficar de quebrada O que você pode fazer aí? Sem conta aqui nos dois aqui, qual for Morou Tem um pinas também aí Porra, é Não era É de boa Valeu, pai Valeu, doutora Essa porra aqui veio de onde, velho? Foi da pista Continua assim, aparecendo mais e mais Ó, voando a prata freguês Ó, voando a prata freguês Olha a banana da prata freguês Olha a banana da prata freguês O que é 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 que é. Pô, tá abandonando aí, mano Chega aí, chenei Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Pera aí, meu. Sou bem que eu passei pela guia de ser casada, né? Te interessa? Pra que isso? Quer uma banana para acalmar? Te respeita, rapaz. Tudo acabado, todo feio, todo horroroso. Dez vezes que eu passo aqui, você veste comigo? Pra que isso, menino? Quer uma banana para acalmar? Como está estressado? Por que está todo mundo dando de banana aí? O que está acontecendo? Está todo mundo dando de banana? Está no preço de banana a mercadoria dos meninos ali na frente. Vou comprar na mão deles, né? Eu estou te oferecendo aqui. Todos os povos daqui que te ignoram. Por que isso, rapaz? Por mais que dá uma dor de barriga nesse só que a gente sai banana, eu não vou nem comer. Ô, da banana! Pera aí! O que é essa banana? Como é que está essa banana? Pera aí, rapaz. Olha que docinho. Pera aí, caprinho. Pera aí, caprinho. Pera aí, caprinho. Bora ver, meu pai, mano. Esse bagulho não tem aqui não, meu parceiro. Esse bagulho não tem aqui não, meu parceiro. Bora ver, meu parceiro. Vem, rapaz. Vem, aneguinho. Vem, aneguinho. Vem, aneguinho. Vem, aneguinho para onde é? Ô, rapaz. Pera aí, né? Como é isso, parceiro? Você chega aqui, parceiro? Você chega aqui e medica a vender a droga? Eu estou com a carga do coroa aqui para vender, parceiro. E eu estou com a de quem? Aqui está 100% aqui, parceiro. E eu estou com a de quem? Aqui está 100% aqui, parceiro. E eu estou com a de quem, parceiro? Adianta o lado do usuário, meu parceiro. Adianta o lado do usuário, meu irmão. Adianta o lado do usuário, meu irmão. O bagulho é controlar suas emoções, não está muito empolgado, meu parceiro. E viajando a você, parceiro. Amigão de pães? Estou com mercadoria do coroa para vender. Aí eu estou com a mercadoria de quê aqui? Não tem nada para mim. Parma já chegou aqui e já está ganhando o dinheiro dele aqui. A mercadoria é toda a central do velho, parceiro. Não tem nada a ver. Não tem não, é? Acorda mais cedo. 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 Baixa o vidro para o morador. Baixa o vidro. A vida toda, rapaz. Adianta o seu lado, meu parceiro. Está tirando a atenção do guarita aí no máximo? Vai tirar a atenção do guarita, rapaz. Vai passando. É morador? Olha aí na frente. Ih, bom ver esse bagulho, meu parceiro. Nunca teve esse bagulho. Ô, você está comigo, eu estou contra mim. Você está ligado que nunca teve esse bagulho de vez nem de pãe? Calma aí. Ih, eu estava com o dedo da minha família, parceiro. Você está ligado com a família em primeiro lugar sempre, parceiro, ok? Sangue do meu sangue, parceiro. O próximo que vier. O próximo que vier, não, parceiro. Quando eu vier, eu vou vender duas vezes de vez aí, parceiro. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá chegar no carro. Vamos lá chegar no carro, parceiro, ok? Você está chegando agora, está querendo uma venda. Não, mano. Nós está na pista hoje. Vai ficar aqui. Você está na pista nem de cedo. Eu estou na pista nem de quando, parceiro. Já chegou para agora, parceiro. Vai chegar agora por quê? Porque eu quis, pois. Para vir uma joão de família, parceiro. Eu já estava, parceiro. Para viajar amanhã. Eu vi uma hora e o dia que eu quiser, pai. Eu vou passar a soquinha livre, parceiro. Não, meu patrão. Eu sou patrão. Eu estou aqui para fazer lendo mais bala que nem você. Posso me pedir um vale, pai? Me pedir. Me pedir. Você tem que trabalhar para ter o seu. Eu falo uma coisa. Você está pensando que bê-se de já, garro e doce? É, e você está pensando o quê? Que bagulho é oito ou oitenta, parceiro. Eu vejo bicho. E você está pensando que eu vejo bicho? Nada assim do parão. Que bagulho é oito. Fala, mano. E aí, qual foi? Você está vindo correndo assim, ô patrão? Fala, mano. Vou com para te ver. O que foi daquele bagulhão para te resolver aí? É, mano. Vazei rápido. Vamos juntos. Qualquer coisa. Fala comigo, pai. Qualquer coisa. Atividade embaixo. Fala, meu velho. Pai. Fica com a ideia com você rapidinho aqui. Fala, pai. No máximo. Você estava na casa, filho? Não, mano. Não, no máximo. Não fui lá, não. Já falou com você o bagulho lá. Eu cheguei nele para te... Você estava lá em década porque eu cheguei lá, encontrei a sandália, encontrei a sua bolsa lá, velho. Minha bolsa, mano. Você sabe como minha bolsa é, mano. Só a mochila estava lá e só maluca. Só, mano. Você é maluca. Que viagem é essa, mano? Você não assume, hein? E sabe para quê, rapa? E sabe para quê? Para arrastar isso aí e apertar. Você precisa de permissão dos outros. Está de boa, morador. Você precisa de permissão dos outros para arrastar que nenhum para arrastar e apertar isso aí. Não, mano. Eu vou encostar em qualquer lugar, irmão. Agora eu vou te falar uma coisa. Vai falar. Você estava lá em casa, não estava não? Você me viu lá, irmão? Você sabe qual é a minha bolsa aqui, mano. Você é menino, rapa, sua. Vou te falar só uma coisa. Papai, se eu te pegar lá em casa, não vai ter outra conversa, viu? Vou passar o filho para a atividade. Meu filho, não. Se ele der a volta, você vai se... Júnior, não faça isso. Júnior, não faça isso. Júnior, não faça isso, Júnior. Mano, sementa não. Você apareceu aqui do nada, rápido. A aceleração que você é meu afilhado. Você sementa aonde, rapa? Júnior. Vem, minha velha. Está de boa, está de boa? Está de boa? Está de boa, mano? Só vou falar a última. A única vez que eu estou falando. Só quero saber se você chegou na atividade. Eu não vi isso na minha casa, não. Você nunca mais isso na minha casa. Sua velha. Sua velha. Ele estava lá em casa naquele dia. Ele estava lá em casa. Meu irmão. Júnior. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não pode não me der no bom aqui. Pelo amor de Deus. Não entre mais lá, não. É só esse aviso todo. Que não entre mais lá, não, viu? Licença. Licença senhora. Vamos embora que não vai ficar aqui também, não. Bora, bora, bora. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Bora, bora, bora. Bora puxando ela assim, não, mano. De vagar, velho. Sementa aqui, então. Peração. 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 Te matei, porque você é meu afilhado. Eu gosto de sua mãe que vem. É gostosa assim. Vamos embora. Ó, vó. Bora, parceiro. Não usa droga aí, não, vô. Você ia morar lá no máximo? Ó, estava cheio lá, mano. Rua tem que respeitar a fila, os moradores. Estava cheio. filho irmão, você todo quebrado, eles estão falando que isso é preferência é? preferencial olha aqui pai, olha o que chegou para mim aqui, olha o vídeo olha lá dos alemão, olha aquele neguinho que nós trocou com ele daquele dia, ela trocou o tiro com ele lá do WL, viado olha lá olha esse descarado chegou para mim aqui parceiro, o negócio é o seguinte já vou jogar no grupo aqui dos amigos você não vai matar todo mundo é Deus aí meus amigos, o que chegou para mim aí meus amigos olha o vídeo dos alemão aí como é que está lá embaixo lá, tudo de cara para cima vou chegar lá para acabar com tudo nessa porra e aí meu velho, dá atenção no grupo e aí meu velho do gás, qual foi pai solta nós para nós lá meter o pé naquela porra lá tá todo mundo de bombeira cara para cima pai, viado, neguinho todo mundo de bombeira parceiro, olha para aí neguinho outro maluco aqui se chegasse agora no horário deles eu ia lá meter bala nele lá eu ia pegar todo mundo de bombeira como foi pai, você só vai comer depois de nós tá ligado? muita bala em todo mundo aí rapaz deixa o senhor aqui separado eu ia meter bala em todo mundo ele no grupo aí tá ligado? chego foi da lariga ai minha família, os alemão aí nós tem que pegar de bicho meter meu irmão de bala na cara desses alemão descarado como foi pai, ele só vai comer depois de nós comer pra gente ficar lembrando deixa o cara lá no posto mesmo que você come pega o rango lá no posto mesmo que você come pega o rango lá no posto mesmo que você come deixa passar o negócio de comer vai deixar passar ele com a boca e com o olho né o pó você também pega a boca pega o seu aí vei, pega o seu aí só faz a contenção, não deixa passar nada deixa passar de carro agora de pão e aí vei, dá o meu lá pra lá de carro atividade com o Emerson compra esse carro aí rapaz já tá vendo? já tá vendo? adianta o lado parceiro adianta o lado parceiro opa, mas nessa posição também fica foda né olha aí que você tá dando azar de guarita lá agora é bagaçada esse é o meu não mano é, esse é o meu meu porra, derramaram a pimenta carne do sol aqui, você que pediu carne do sol mano urra vamos aí ó não quero galfo não, vou comer com a mão parceiro não te pedir porra nenhuma vou comer com a mão né filho tem pimenta aqui ó tem pimenta a farinha aí vei farinha não tem não ó tá foda fez o avião ainda, fez errado né guarita esqueceu da porra da farinha mano vou comer sem farinha tá foda joga o pirão pra cá aí vei joga 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 joga, vou correr com a mão aí então obrigado filho atividade com a família a pista da central tá monitorada eu peço a vida toda fala seu neguinho e aí seu perna pra onde rapaz? porra mano, tô de bobeira é de bobeira que eu vim você que pega na atividade vem em casa pra jogar água foi sério mesmo? é vei passa pra cá mano tá ligado que crime não é o crime não né tô ligado mano a vida toda aqui é o pé vou lá atividade, não deixa passar nada vai subir qualquer coisa tá assurrado, nem uma formiga passa já é mano não passa uma formiga nada já é pode ir mano olha tudo que eu queria mano por sair dessa vida aqui isso é maluco mano vai virar vai virar essa porra atividade mano subindo aí ó subindo um carro prata aí mandou o globo uma volta atrás também atividade atividade vai virar essa porra essa diária fazer a moeda atividade formiga atividade atividade só falta o carioca cadê esse bicho porra é meu parceiro a vida toda é assim você é a primeira coisa vim pegar dois do raio um do óleo e um da massa dois do raio um do óleo e um da massa um do óleo e um da raça e aí qual foi chegou a exportar aí na favela foi chegou aqui porra tá boa oxe você é maluco aí ó ó o cheiro de ó o cheirão né atividade atividade aí bugarita um bagulho qual foi aqui vai também só ó não é boa 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 o rapazinho batendo aqui eu vou nos alemão velho boa bagulho boa velho eu vou me extrair mano é sim manda os parceiros ficar na atividade ó velho tem até um saco ali na frente atividade agora só falta só acho que o velho vai passar pelo aqui também é ó que legal isso aí ó atividade bugarita Emerson atividade jocadada né deixa passar nada não vo Emerson tá ligado né e aí epa qual foi mesmo é ele aí é ele mesmo qual foi que você tá batendo no cara é por causa de que rapazinho falou que você tem medo de que rapazinho vai correr vai correr se você mora na favela você tá pensando que essa desgraça aqui é brega já ó parceiro trouxe bagulho pra cá parceiro e aí você quer que resuma com ele não é só pra vocês conversarem com ele não é só pra vocês conversarem com ele como é que vai resolver com ele você não trouxe o problema você não trouxe o problema você vai resolver do nosso jeito você vai conversar conversar o que gente espera aí não mate ele não vai por favor você vai conversar vai correr vai pra onde segura ele você não trouxe o problema com a gente segura ele se correr vai tomar se correr vai tomar se correr vai tomar levanta aí levanta aí desgraça ó dá pra saber se eles vai ser pobre me sacai não vai pro fulado da puta foi o primeiro e último aqui eu não tô na hora de resolver bagulho de marido de mulher baixa a mão baixa a mão baixa a mão vou te passar a visão vou te passar a visão vou te passar a visão você não vai tomar um pau porque ele pediu se ajoelhou agora você vai tomar um pau porque do meu dinheiro cadê meu dinheiro seu pico foi trinta conto e você acha que eu tô vendendo o que aqui parceiro eu viajei e eu entrei quer parceiro meu dinheiro agora é cinco mil parceiro cadê meus cinco mil cadê meus cinco mil cadê meus cinco mil parceiro tá negócio de viajar e aí cadê trinta conto eu quero meus cinco mil cadê meus cinco mil pega o quatuquinho aí que a gente vai tirar a saúde dele agora escolha escolha estufa o peito estufa o peito bora estufa o peito aí pra não tomar barrotado estufa o peito chega aí que você vai dar só por cento também chega aí pra você ver logo que bagulha a vera bora estufa a desgraça do peito parceiro tá negócio de fazer um de maluca estufa o peito ou você quer que nós segura estufa o peito estufa o peito estufa o peito estufa o peito baixa a mão 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 é costume de viajar quebra 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 senta 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 se saia se saia se saia se saia e não traga problema mais pra cá não não traga mais problema pra cá não não traga mais problema pra cá não bora emerson seu posto o bagulho tem que sair agora sim rapaz se saia de maluco vim pra pôr vim pra pôr vim pra sua visão pai vim pra sua visão pai atividade e ai vim pra suceder boa viagem da pôr só problema só de uma pôr rapaz tira uma pessoa da pôr vai matar o cara sem ideia do veio dá vontade de dar que maluco era para nós deixar ele feio ali pôr assa ele tem que viajar não mata ele não só ainda pediu pela ainda pediu pela vida tá vendo que desses bagulho não tem que se envolver rapaz ai agora vai voltar pra lá vai fazer sexo os dois ai vai ficar bonito pra cara da gente ficar resolvendo briga de marido e mulher ai dai rapaz deixa de choque desses bagulho ai pôr só um daquele meu pra levar pra casa pra figura ué pôr olha ai seu pôr quer uma massa você vai ganhar essa massa seu pôr vai subir naquele pé de mamão ali só um mamão que não vou amassar dessa aqui vai me dar uma massa só uma toma mano tá viajando né tudo certo vai lá seu pôr isso ai é o maduro ai o massa de respeito esse aqui? é pôr você tem de subir de palmo tarada esse aqui né é seu pôr vem ai já foi ganhou a massa é sim seu pôr é sim seu pôr que parada é vem a vem a o povo nunca ganhou uma massa de graça assim de respeito vem pôr vai opa qual foi? deu o dinheiro da massa? vai né mano vai bate em mão no bagulho bate em mão parceiro vai viajando né vai pra que ela ta viajando comigo vai viajando né vai viajando né bate o pé vai xiii como é que é e ai pôr é você mesmo vai lá embaixo deixa aquele bagulho lá vai vai tá tudo lá pro canal seu pôr vai vai viajando vai viajando deu pra acessar seu pôr não tá viajando não é pôr não tá viajando não é pôr não tá viajando vai viajando deixa aquele bagulho lá vai viajando pra viajando vai viajando viaja tem remoto aí ó não tá viajando não vai que eu bagunçar o meu bagulho vei Não, velho, me deu para sentir, mas estou com fome, velho. Você quer um, velho? Você quer um? Quero um. Sobe lá para calar, vá. Tudo verde? Mano, está viajando, quer madura? Madura está de casa, mete o pé. Pega a atividade aí, ó. Você fala o quê? Você fala o quê? Não, o senhor fala assim, o senhor... Claro, sai daí, por causa dos alemãs, vai lá, vai lá, velho. Vai lá, vai lá. Fumacinho de... Está de casa, velho! Que graça, está daqui, velho! Quer bagunçar meu bagulho, é? Mete o pé, velho. O senhor está vindo aí, vai lá. O pessoal é sozinho, vai lá. Cadê? Fuma morrer que eu vou ficar quente aqui, ó. Desgraça, velho. Meu Deus do céu, velho. Sai daqui, velho, velho. Vem cá, cheguei, cheguei. O que é que eu não vou fazer aí, você? Vem cá. Você vai lá de baixo? Que coisa dos alemãs, né? O quê, velho? Tem que ficar perto lá de casa. Tem que acender lá de casa, lá. Como é que está em baixo? Está de quebrado, velho. Está suave? Está suave? Minha, dá meu, velho. Você está viajando? Você está viajando, velho. Você está viajando? Eu vou viajando. Eu vou viajando aí, velho. Que 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 é que vai viajando aí, velho? Pega a foda aí, velho. Que que é que eu sou, rapaz? Esse cara vai atrasar tudo a porra, velho. Meu Deus do céu. Eu vou viajar, velho. Você é muito engraçado, velho. Você é muito engraçado. Eu sou o quê, rapaz? Eu sou o quê? 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 Mata lá, vai, cabrinho. Mais ao lado de outro, velho. Rapaz, maior onda, velho. É melhor, velho. Fica a leg do... E aí, mano, doreira? E aí,pai? Você deixa a irmã de boa? Está melhorando, né, velho. Porra, dos pontos naquele dia, Mas já está melhorando. Falei, para deixar ela ali, agora. Cuidado. Com a Tóquia não querer pegar ela de novo. Não, eu não estou deixando ela sozinha não. Estou levando ela para todo outro lugar aqui. E o Peixe não te ajudou? Não levou? Não foi lá no hospital? Como é? Como assim? Se Tóquia preciso com ela? Porque ela tem alguma coisa com a Peixe, né, pai? Pô, velho. Eu não sei de nada. essa parada eu não sei não, eu sei que Tóquia atirou nela, não sei porquê quando eu cheguei já estava com a forma arrumada Boa, rapaz! Chamamos lá, rapaz! Quem é? Quem é do dois? Chamamos lá, rapaz! Rapaz, sai um pouco aí, velho! Deixa eu falar a ideia com ele aqui, senhor! É cá, rapaz, deixa eu falar com você, é você mesmo que eu queria ver, rapaz! Você está aí falando com todo mundo aí, com a mulher do curuadontino e sua irmã, rapaz! Deixa eu falar para você, foi um acidente, entendeu? Foi um acidente, está me entendendo? Foi um acidente, você está me entendendo? Está o que? Desgraça! Ó, foi um acidente, fala aí que foi um acidente! Está um negócio de falar que foi a mulher do curuadão que deu tiro na sua irmã? Fala que foi um acidente! Fala que foi um acidente! Foi um acidente! Está com um negócio de cuidar assim, com o nome da mulher do curuadão na boca, é desgraça! Foi um acidente, o curuadão está cuidando de tudo, já pegou quem mereceu pegar, está ligado? E você vai parar de falar! Você vai falar, ah Biel, toque uma desgraça! Foi um acidente, parceiro! O cara perguntou, meu irmão! Outra coisa também, cala a boca, é desgraça! Cala a boca! Está um negócio de viajando, hein? Está um negócio de viajando, não é desgraça? Eu estou ouvindo você, eu estou ouvindo você que sou falar! Está ouvindo, parceiro? Você está ouvindo? Estou ouvindo! Estou ouvindo! Ah, então foi o quê? Foi um acidente! Foi um acidente, desgraça! Foi um acidente! Está um negócio de viajando, hein? Foi um acidente ou não foi um acidente? Fala aí para mim ouvindo! Ei, mano, você não está falando! Fala aí para mim ouvindo! Está um negócio de alterana! Segura a onda, parceiro! Olha, toma, não está futa não! Eu sei que você está ouvindo! Está onda! Oh, velho! Você está ouvindo viajando, não é desgraça! Você morre, não é desgraça! Você morre, não é desgraça! Você morre, não é desgraça! Você quer morrer? Você quer morrer, porra! Nenhum! Você quer morrer, desgraça! Quer morrer, fala aí quando ele mata agora! Fala aí, vai! Fala aí para você ver quando ele mata! Eu não aperto de você aqui agora! Calma, calma, velho! Está um negócio de viajando, é parceiro? Está de boa, não é? Está ligado? Está de boa, velho! Então foi o quê? Falei para me ouvir! Foi um acidente! Foi um acidente! Agora se sai, me solte, vai! Me solte! Está de boa! Porra! Está um negócio de bicudão, é parceiro? Bicuda aqui é nosso que nós que resolvemos a porra de um problema todo aqui, parceiro! Na hora que o Zala é mãobrão, quem ainda atira é nós! Na hora que o ladrão rouba, quem ainda atira é nós! Está ligado? Quem defende a desgraça da favela é nós, parceiro! Porra! Porra! Calma! Calma! Que porra! O cara salvou a minha vida, não! Que porra! Ih, parceiro! Sim! Eu estou tendo ideia nele também! Você está um negócio de... Sim, parceiro! Segura a onda, porquê? É um negócio de padrinho! Segura a onda, velho! Sim, parceiro! Sim, parceiro! Sim, eu comecei! Não resolveu estar de boa, velho! Vem a parada aí que caiu na moral! Não resolveu estar de boa, velho! Você faz o que é isso, velho? Viagem desse... Cara, você para casa salvou a minha vida! Ela nos mata lá, meu filho! Tem que lembrar também, tem que ser grato, independente do que aconteceu, velho! Eu estou ligado! Eu estou ligado! Faz sua obrigação! Faz sua obrigação! Não quero pegar mais um pio! Eu estou ligado! Você tem que estar colando o coloche, parceiro! Eu estou ligado, velho! Não sei disso, velho! Eu sei! Está de boa! Esse negócio de viagem, né? Fecha com ele, porra! Ele é trabalhador, fecha com ele! Vai para a obra, sai da boca, que é o crime! Desgraça! E se for para matar, não vai matar na ideia do coroa! Está ligado em nós, defende aqui a ideia do coroa, porra! Não é negócio de pá, de... De negócio de pan, não, meu irmão! Que é o crime! Se você tomar uma bala aí agora e morrer aí, ele vai falar o quê? Chega aí, velho! Ele vai virar para cá e botar o peito? Chega aí, parceiro! Ele está com a favela toda aí dizendo... Está logo aqui, velho! Deu um tiro na minha irmã! Está logo aqui, deu um tiro na minha irmã! Chega aí, velho! Na favela toda lá colocando o nome da... Da mulher do coroa! Essa maluca, velho! Está na cabeça de viagem, velho! Desviai, velho! Pode falar uma parada! Chega aí, só que ele... Não estou vindo, velho! Chega aí! Está negócio de viajando na desgraça querendo botar ideia do babuco! Não estou botando fé! Não estou botando fé! Só que o cara... Você tem que falar... Não é problema, parceiro! Por que por isso que você quer fechar com ele? Vocêv... Não, eu não quero fechar com ele! Não, mano! 그리고 no trampo e sai daqui, parceiro! technico, olha! Procuro no trampo, está ligado? Está aqui se a vera não devem bater no bagulho! Não quer não devem bater, não estou falando! O pau quebra a qualquer hora! Estou ligado! Quindi você pode morrer, você pode morrer, parceiro pode morrer... Nós também pode matar... É a vida que nós Experience, está ligado, irmão! Que eu estou aqui para matar, não para morrer não... Eu estou ligado! Atinha seu posto! dialogue de seu lado, vai! Não queira mais botar ideia no bagulho não! não, eu sou viado, está viajando na desgraça, procurar abraçar ideia, eu vou passeio, não tira o vacilo e nessa desgraça é não para você não se fuder, eu vou passeio, bagulho é um crime, eu vou passeio, viajando, e qual foi o galego está falando o que? ele está falando todo mundo ai, toque o dono e tira em minha irmã, toque o dono e tira em minha irmã, toque o dono e tira em minha irmã, toque a mulher do coroa, passeio, ele está ai volotando ai, com o nome da mulher do coroa na boca para cima, e se o bagulho chega em você como? chegou de mim eu vendo, eu vendo, passando ai ouvindo, ele chegou ali também falou para ele, ele ficou ali meio de canto, passeio, bateu no outro 38 veca pegando para você que riar meu Deus do céu, deu um desce rapaz ai, que bobeira fui de bobeira, mulher, a vida toda e o bagulho esteve querendo dinheiro deu não, não foi para e soltou nada para ela aqui é para soltar nada, estamos para frente e outra coisa, olha que chegou aqui para mim aqui, olha os alemão todos de cara para cima é que é lá em baixo, é É, nas áreas de dar dois alinhos lá embaixo ali, ó. Então você achou no dono, meu velho? É como ele achou. E vem aqui esse neguinho aqui, é quem, ó, pô? É o top de WL aí, né, ó. É, é, velho. Olha aí que chegou. E aí, vamos lá fazer esse baba lá embaixo lá, goleiro? Ativar e não vai o quê? E aí, demorou? Se eu ver as pistolas lá na hora que chegou, vou lá e me atendendo logo esse bagulho aí. Demorou fazer esse babinho lá embaixo, acabar com tudo. Chegou as pistolas, uns caroços. Demorou? Demorou, pô, pô, bora. Vamos. Já é, tá ativado aqui mesmo. Vigora, vou guardar. Se o rádio é pro Guarita lá da entrada lá, fala ali que é pra qualquer coisa aqui subir pra ele passar a visão, tá ligado? Até morador. Aí, ó, Guarita, aí, ó, Guarita Neto, aí, atividade, vô, mano. Olha o que passar aí, ó, rato, cachorro, elefante aí, ó, pra falar, vô, mano. Monitora, o buraco tá na pista, atividade, vô, guarda. Tá de boa, segura com a opção aí que o Guarita vai passar. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Essa é a boa, tá de boa, tá de boa. Já desceu Já desceu Imagina aí Oi Oi, cadê você? Oi 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 Falar com você Qual foi? Tá melhor já? Vem cá qual foi da receita, do remédio Tô de boa Deixa eu falar com você, pera aí rapaz Que agonia se eu falar com você Você pega a receita do remédio, entrega lá na central Volta lá na central, tá ligado? E outra, fala para teu irmão Que o cara que resolve as paradas da favela Peste, curua, tá ligado? Já está na favela Ele está resolvendo tudo Deixa eu falar para você, para ele não ficar conversinha Com o Guarita E nem com o Biel que você tomou a bala não Pois é Pera aí que ele está falando aqui é eu Ele está falando aqui é eu, quando vai chegar a sua vez de falar Aí você passa o recado para ele Que nós já está correndo atrás de tudo Já está resolvendo tudo Quem manda na desgraça da favela É o coroa, tá ligado? Manda ele chegar para mim Baixa a bola, baixa a bola Baixa a bola, deixa eu falar com você Você entrega a receita Você entrega a receita lá na central que não vai comprar o bagulho Eu não vou entregar nada, se ele quiser Mande ele ligar para mim Você está pensando que o bagulho é pãe? Bagulho aqui não é bagunça não, vou passar Então, e eu já falei também Pois é Se eu for lá buscar vai dar bem Estou cansada disso Todo mundo se mete na vida de todo mundo A ideia do coroa Olha lá o coroa, é o vilão Ô rapaz Ela está aí falando para a guarita, para todo mundo Ô rapaz Cuidado aí Ô rapaz Está segurado E aí Deixa eu ver o que você está Você quer saber? Tem certeza que você quer saber? Por que você sumiu? Quando eu mais precisei de você, você não estava aqui Nenhuma ligação Você fez para saber como é que eu estava Você tinha como me proteger Você tinha como colocar alguém aqui comigo Você não colocou, você deixou de propósito Ela armada para ela fazer o que ela quisesse comigo Eu quero que você suma da minha vida Eu não quero mais saber de você Eu não quero mais saber de você Não toque em mim Não quero mais saber de você Suma Estou precisando de alguma coisa? Vem cá, pa Ô Evelyn Vem cá Olha aqui para mim Deixa eu te falar uma parada Tipo que desgraça você ficar falando O bagulho para ela Foi quando ela chegou em você Você não deu a ideia que não tinha nada Eu vou ficar correndo agora dessa mulher aí Você achou que você ia falar o bagulho para ela Ela ia fazer o que, mano? Ah, ia falar da certa Poxa Poxa, está errada, Evelyn Se fosse eu tinha furado sua cara toda Como é que a mulher chega no bagulho para te dar ideia Você não vai pagar de maluca das ideias, a mulher, pa Faz o seguinte Ela está sem e você também Esqueça Vai ser um pouco difícil, mano Ai Mandar o menino levar um negócio lá para você lá Não vai tirar de nada não Eu fico viajando quando ela dá uma de braba assim Eita de graça Ô amor da minha vida Vai embora não Por que não, velho? Por que não, velho? Você vai sozinho? Por que não, velho? Por que vai sozinho? Tá muito legal Agora Perigosa 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 Só amanhã, velho Isso aí foi em consequência, né Com consequência Se você estivesse saindo, nela Não ia deixar isso acontecer com você E aí, gata Gatinha, ela. Ai, gente, é por causa de você que eu fiz isso. Você sabe que com você eu passo tudo, né? É, mas você passa a morar comigo, vai, tá? Não foi muito grave, já tá dando de boa. Deixa eu dar um tiro com você, porque isso é grave. Com você eu tomo até 3, 4, 5 tiros, você sabe, né? A saudade já tava do lado de lá. Eu não fiquei sabendo ser mal. Eu quero que você me deixe em paz. Eu não tô te deixando em paz, eu tô te acompanhando, porque você não pode andar sozinho. É uma bela donzela pra ir. Já te falei que eu não quero mais nada com você. Eu vou ter que sair da favela pra você me deixar em paz? Você não precisa ter nada comigo, não, mãe. A gente não pode ser amigo, não. Não. Não posso me preocupar com o seu bem-estar. Não. Não posso cuidar de você, nem que seja à distância. Não. Eu me sinto responsável por você, principalmente por você que tá machucada. Agora você tem a chance passável, né? Sempre me senti, né? Você sabe que se eu tivesse aí, não ia ter acontecido. Você tá alarmada por quê? Tá de outras situações que não vai ao caso. Tá bom. Eu não? Já te falei que eu não quero mais nada? Eu já te falei que você é minha zero dono. Você vai me obrigar a ficar com você? Eu vou. Tá pronto. Não quer mais nada comigo? Não. Opa, aqui. Deixa eu dar. Opa, aqui. Já disparou o coração do vagabundo. Tchau, meu amor. Arruma outra. Tchau, meu vida. Begou. Leve ela em casa lá. Depois você volta. Valeu. Ô, rapaz. Precisa de alguma coisa ali, garoto. Boa salve. Ó, bela. Tá fera perdida, amor. Ela tá na onda, amor. Falar com ela, ela ficou por logo brabona, meu irmão. Meu irmão. O quê? Tá ligado. Asi não me ouve. Cara, na verdade, quase que eu que vou escutar ela, amor. Quase que ela botou eu pra escutar. Será que esses caras aqui é cobrir, amor? Porra, mandando um coche aqui do nada, amor. Será que vai dar um bate na cara dos alemões? Fala, família. É, ali, ali. E aí? O que foi que tá ali? E aí, como é que tá ali? E aí, família. E aí? E aí, dá, amor. Tô com o de chipe, nem com o chipe não, mano. Não tem não, mano. Boa. Cadê que bola de ideia com vocês aí, mano? Qual foi? Você mandou com o deão lá em cima lá, velho. Toda vez que me chama lá, tá apressado. Lá fica botando peça na minha cara. Tá ligado? Eu queria chegar na ideia de atividade aí pra desenhar essa parada aí, velho. Tô dizendo. Tá vendo aí, mano? O bagulho tá doido. O cara não tá mais respeitando, não, mano. Toda vez que eu chego lá em cima lá, o cara bota peça na minha cara, passando. Esse bicho aí, você não vira alemão aí, passando. Ele vira, acho que o sanato não todo mundo vai vir aqui, mano. Ô, o Lacoste, se ligue. Pega a visão mais dali debaixo ali, ó, mano. A visão. O calpão, mano. Ele nem tá bom, não, passando. O calpão, o calpão. O calpão, o calpão, o calpão. Nem toquei na peça. Fala, rapaziada. Esse foi mais um episódio da nossa série de Dentro da Favela. Espero que você tenha gostado. Já chega aqui embaixo, ó. Se inscreve no canal, ativa a notificação. E ativa o sininho aí pra você ficar por dentro de tudo assim que a gente postar. Vale a pena lembrar também, o crime, ele não compensa. Você viu aí a história da menina, não foi? Se envolveu com o peste, a mulher do cara pegou ela, deu-lhe tiro, quase mata. E quando ela foi falar com ele, o que ele disse a ela? Que se fosse ele, ele tinha furado a cara dela toda. Então, repense o que você tá fazendo na sua vida. Então, me cuidado. Valeu? Aquele pique. Até semana que vem. Não esquece de deixar o seu comentário. Um beijo a vida toda. Fique com os erros de gravação. Tia, eu tô querendo. Oi, tudo bem? Tô querendo, mano? Quero sim. Vai me dar um lá. Corre. Peste na centro, D3 na voz, trabalha aqui na Netflix. Ô mano, o pitch. Representando a galera de Salvador, Bahia. Do voo e o ferroviário. Vai rolar o dia, vai rolar o dia, que o muito doido aqui também vai ser bruxo. Eu vou pegar daquele região. Fica aí. Ô menino, vai de pau por pau. E a minha batera, leve, leve. Trinta contas eu fui esplancado. Tá certo, eu vou pegar. Pode meter em churras, tá vendo? Trinta contas vai em churras. Pode meter em churras. Pode meter em churras. Pode meter em churras também. Por causa de você, derra ali meu joelhinho, ó. Tá o quê? Me dá bem filho você, me bateu em casa, tá vendo? Aí, eu tô meu teu. Pai, que desgraça. Ele te bateu hoje. Pô, vai ficar batendo de mulher, me dando tapa na cara. Chega aqui na vinteira, cobre e fica me deixando em casa. Me batendo. Me batendo. Só me pô. Só me pô. Pai, que ele lançou uma menina que eu ia fazer. É, fica batendo a menina dele que ia agrada ele de noite. É brincadeira? Ué, tô gente. Fale. Fale, que ele lançou uma menina que eu ia fazer. Me batendo o meu irmão. Fale. 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 O meu é que eu gosto de falar, não vai dar gostando.